Eu chamo-me Guermo Ferreira e moro aqui na Almirante de Reis, cinquenta meses à frente daqui do Pomagai. Moro há vinte anos aqui. É como dizer, sem pena, está a perder um bocado a identidade das pessoas. Eu conheci a malta que já morreu, ou cresceu daqui, ou morava aqui perto. E hoje em dia temos aqui uma série de estrangeiros, chamemos-nos assim, com o vestamento da fábrica da Cuf, também se perdeu um bocado da identidade do Barreiro. E tenho pena, porque eu sempre escutei aqui no Barreiro, sempre estudei aqui no Barreiro, e já conheci o Barreiro há sussenta anos. É como costumam dizer, na minha aldeia, quando nasci em Palhares, deixava a porta aberta e estava à vontade, e sabia que ninguém ia entrar lá em casa. E hoje aqui no Barreiro já não é assim. Já, é pá, pronto, já não posso confiar. É ninguém. É ninguém, pronto, na vizinhança. Eu quando comecei a trabalhar na Câmara, praticamente fui lá como fotógrafo. Foi logo, comecei em 88 e logo nesse ano, comecei logo a fotografar. Quando tinha jeito para a fotografia e gostava, fui substituir com o buraco que havia. Na altura o fotógrafo estava lá, gostava mais da parte do som. E então eu fui para o lugar dele. fundei o clube de fotógrafos do Barreiro. Porque, ai, e bons fotógrafos do Barreiro. Quando o Augusto estava ali na escola contra Ferreira, ele disse, é pá, o dia temos que fazer um... eu tenho lá um lugar para, 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 para realizar lá a cena. Que é para, que, pronto, para ver uma maior fotografia na, 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 na escola. Juntar a malta, pronto. Como estou a falar contigo sobre isto aqui. Juntar a malta que, sabe, conhecia daqui, devido à minha exposição. Porque tinha aqui um aqui, outro lá, outro lá, outro lá. E dizia, no Facebook, que havia malta do Barreiro a fotografar. Pronto, com qualidade, percebemos. E então, olha, comecei a lançar o desafio um, desafio outro. É pá, tive que juntar aí. E um dia fizemos uma reunião na, na, na biblioteca. Um, ah, decidimos que o dia da, da, da formação do clube fotógrafo do Barreiro. É daquele dia, foi o frio de Salveiro de 97, porque, ah, 2007. Conheci, conheci totalmente o Augusto Cabrita. Aliás, ah, fiz algumas, alguns trabalhos com ele. Ah, é pá, é pronto, e sei a história dos irmãos de Reisende. Claro que, quando eles morreram, ainda era neve nascido. Eles só no princípio do século. É pá, é a minha casa, é o meu lar. É aqui o Barreiro Velho, pronto. Estou aqui, venho aqui ao Zé, beber um café, beber um copo. Vou ao outro café, beber um copo também, pronto. Pronto, tenho amigos por todo lado. Na hora, praticamente não há ninguém que não conheça aqui no Barreiro Velho. Não sei. Cheguei a ver o Barreiro Velho, o movimento que havia a circular aqui no Barreiro Velho. O Comércio também. Acho que estava assim um bocado morto, percebes. Eu cheguei a ver aqui, por exemplo, o lado dos Penicheiros. Cheios. É pá, aquilo era uma lotice. Aquilo era... É pá, eram dezenas de pessoas, dezenas ou centenas de pessoas ali no lado dos Penicheiros. Aqui, isso aqui, cheio, aqui o Barreiro. Estava cheio, cheio, cheio. Tudo aqui até... andava a cem metros. Estava na rua, cheia. É pá, o café aberto, a relatividade era de café, mas à frente era vinígula. E depois era o... o bota abaixo. É pá, era cafés, barres, pronto. Era, pronto, era movimento, pronto, apalpitava. Já que estão a fazer esquadras, pá, espero que acabe a esquadra. Pelo menos para haver mais segurança, não é?